Auxílio Emergencial Quem se cadastrou entre os dias 7 e 10 e segue em análise deve revisar o cadastro Auxílio Emergencial em análise. Cadastro entre os dias 7 e 10 deve ser revisado. O Ministério da Cidadania disse, em nota, à imprensa, que os trabalhadores que fizeram o cadastro no APA Auxílio Emergencial da Caixa Econômica Federal, Seve, entre os dias 7 e 10 de abril, mas que ainda não foram confirmados como elegíveis, podem retornar ao aplicativo e revisar seu cadastro. Auxílio Emergencial em análise Cadastro entre os dias 7 e 10 deve ser revisado de acordo com o governo. Foi realizada uma nova atualização no aplicativo para facilitar novos cadastramentos e a revisão dos cadastros já realizados, que, por várias razões, não tiveram sua elegibilidade confirmada. Além disso, o Ministério reforçou, em nota, que todas as pessoas que foram elegíveis de acordo com a lei irão receber regras para ter direito ao auxílio emergencial. É importante ressaltar as regras para você ter direito ao auxílio emergencial. Deve ter mais de 18 anos de idade. Não ter emprego formal ativo. Não ter carteira assinada nem vínculo ativo. É impeditivo também receber benefícios pagos pelo Instituto Nacional de Seguridade Social e NESS, como aposentadoria, pensão ou benefício de prestação continuada, BPC. Não ser beneficiário do seguro-desemprego, seguro-defesa ou de programa de transferência de renda federal, com exceção do Bolsa Família. Estar em família com renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo, R$ 522,50, ou com renda mensal total de até três salários mínimos, R$ 3.135,00. Não ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018. Ser microempreendedor individual, contribuinte individual do regime geral de previdência social ou trabalhador informal, mesmo que desempregado. Enfim, gostou da matéria sobre revisar o cadastro no auxílio emergencial? Então, nos siga no canal do YouTube, em nossas redes sociais como Facebook, Twitter e Instagram. Assim acompanhará tudo sobre bancos digitais, cartões de crédito digitais, empréstimos e matérias relacionadas ao mundo de fintechs. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho